Jefferson e J. Wilson, mais uma da Cobreventos Faz cara de princesinha, padricinha, toda gata Eu falei que te pegava e você dava risada Agora tá me ligando, eu que tô achando graça Vai sair comigo, só depois que leva a taca Contou pras suas amigas, umas mentiras baratas Falou que eu sou mulherengo e que sou um vira-lata Agora tome castigo pra deixar de ser ingrata Só sai de Lamborghini depois que geme na taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Eu sou mesmo sem limite, procurou comigo, acha Novinha entrou no clima, vai ter que levar a chifata Tá suzindo, tá descendo, ela arrasa, ela maltrata Gasta o meu dinheiro, mas tem que chiar na taxa Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, 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 taca Taca, taca, levou, levou, levou Alô galera do chapéu, aqui vai um abraço de Jefferson e Gilson a todos os cavaleiros É pra dançar Jefferson e Gilson Calça apertada, bota longa, a camisa é da Radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Camionete, turbinada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar te obrigado É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente Galça apertada, bota longa, a camisa é da Radade O chapéu é americano, meu cavalo é manga larga Camionete, turbinada, o som ligado no doce Olha nós aqui de novo Essa é a moda dos traiados, que gosta de uma folia Cavalgada e forró, até amanhecer o dia Gosto de um rabo de saia, não esquece que sou casado Se você se apaixonar, vou gritar te obrigado É que nós é cowboy, o jeito é envolvente O beijo é mais gostoso e o sistema é diferente É que nós é cowboy, a pegada é mais quente A mulher que não gosta, ela é doida ou é doente A pegada que achou Jefferson e Gilson Olha aqui, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Quando a gente se encontra A gente se encaixa Eu disse, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Quando a gente se encontra A gente se encaixa Quando a gente se encontra A gente se encaixa E quando a gente namora Rala o biscoito na bolacha Rala, rala o biscoito na bolacha Ela ralou, 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 ralou... Eu disse, eu tenho biscoito E ela tem a bolacha Quando a gente se encontra A gente se encaixa Eu disse eu tenho biscoito e ela tem a bolacha Quando a gente se encontra, a gente se encaixa Quando a gente se encontra, a gente se encaixa E quando a gente namora, rala o biscoito na bolacha Ela rala, rala o biscoito na bolacha Ela ralou, 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 ralou A pegada é diferente! Jefferson e Jilson! Ah, 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 ah Uh, 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 uh Eita, puleira! Uh, 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 uh É pra dançar! Jefferson e Jilson! Simbora dançar! Eu te disse que eu era inocente bem, não te dei nenhum motivo pra desconfiar Mas o teu ciúme acabou com o nosso amor Eu te disse que te amava e perdi sua mão, mesmo suspeitando que você diria não Não me importei, me dediquei de coração E do resto do mundo eu nem quis saber, porque meu mundo era você Eu te amei e te entreguei meu coração Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado, e caí no seu mundo de ilusão E mesmo assim não deixei de ser um vilão Então agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraços Não me toca Não quero saber do seu amor Agora não me toca Não quero saber de beijos Não me toca Não quero saber de abraço, não me toca, não quero saber do seu amor Eu te disse que eu era inocente, baby, que fui sincero Não te dei nenhum motivo pra desconfiar Eu te dei minha vida, fiquei do seu lado, mas pra você eu fui o cara errado Agora vejo que isso tudo foi em vão Agora não me toca, não quero saber de beijos, não me toca, não quero saber do seu amor Agora não me toca, não quero saber de beijos, não quero saber de abraços, não quero saber do seu amor Onde você pensa que vai, com essas malas jogadas no chão Esse rosto coberto de pranto, essa sombra no seu coração Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz, se te fiz infeliz e nunca admiti Te amou Te amou Te amou Te amou Onde você pensa que vai, senta que ainda não acabou Sei que nunca fui o mais perfeito, nunca dei o que você sonhou Eu não saberia acordar todo dia, olhar do meu lado e não te sentir Não me aceitaria olhando no espelho, sabendo que um dia te deixei partir Eu não imagino como seja o mundo, sem você por perto eu não posso seguir Me desculpa por tudo que fiz e te fiz infeliz e nunca admiti Te amou 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 Te amo Te amo Eita, foda! Eita, foda! Eu acho que ela quer, eu acho que ela quer Olha só o tremido dessa mulher Eu acho que ela quer, eu acho que ela quer Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá A noite inteira ela não para de dançar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita, mulher que gosta de rebolar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá A noite inteira ela não para de dançar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita, mulher que gosta de rebolar Mas olha só o tremido dessa mulher Eu acho que ela quer, eu acho que ela quer Olha só o tremido dessa mulher, eu acho que ela quer A pegada é diferente, Jefferson e Gilson Olha só o tremido dessa mulher, eu acho que ela quer Olha só o tremido dessa mulher, eu acho que ela quer Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá, a noite inteira ela não para de dançar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita mulher que gosta de rebolar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá A noite inteira ela não para de dançar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita mulher que gosta de rebolar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá A noite inteira ela não para de dançar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita mulher que gosta de rebolar Ela mexe pra lá, ela mexe pra cá A noite inteira ela não para de dançar, ela mexe pra lá, ela mexe pra cá Eita mulher que gosta de rebolar O swing tá na pegada Jefferson e Jilson é sucesso Ela faz o que você não faz, ela é formada no que você não aprendeu Se você não ficar atenta, ela tá de olho no que é seu Ovo malhado, roupas curtas quase semi-nuas Se você brigar expulsa seu homem, ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça, mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta, já estamos divididos Provou não se esquece, gruda igual chiclete, amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou não se esquece, gruda igual chiclete, amor de pi, piriguete A pegada que achou Jefferson e Jilson Corpo malhado, roupas curtas quase semi-nuas Se você brigar expulsa seu homem, ela não o deixa na rua Elas bagunçam a nossa cabeça, mexe com o nosso lado bandido E quando a gente se dá conta, já estamos divididos Provou não se esquece, gruda igual chiclete, amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou não se esquece, gruda igual chiclete, amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Amor de pi, piriguete Provou não se esquece, gruda igual chiclete, amor de pi, piriguete 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 É pra dançar! Jefferson e Jilson Fui convidado pra tocar em uma cereza Era uma festa que você não faz ideia Chegando lá pra fazer a minha trova Lá não tinha moça nova, lá só tinha mulher velha Chegando lá pra fazer a minha trova Lá não tinha moça nova, lá só tinha mulher velha Tinha uma velha por nome de Maricota Tinha uma idade, podia ser a minha avó Ela chegou e grudou na minha cintura Começou sentir quintura, eu só quero dançar forró Ela chegou e grudou na minha cintura Começou sentir quintura, eu só quero dançar forró Eu chamei a Maricota pra dançar Naquela hora ela fez um vai e vem E com jeitinho de velhinha assanhada No batido da pisada só dançava o xinhinhinh E com jeitinho de velhinha assanhada No batido da pisada só dançava o xinhinhinh Xinhinhinh, xinhinhinh, xinhinhinh Essa velha me beijava, não é da conta de ninguém Xinhinhinh, xinhinhinh, xinhinhinh Essa velha me multia, eu multia ela também Xinhinhinh, xinhinhinh, xinhinhinh Ela pegou no meu negócio e eu também peguei no trem Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Menina nova, para de falar besteira Que eu grudado nessa velha, eu dancei a noite inteira Com essa velha, chameguei a noite inteira Por isso menina nova, para de falar besteira Xinhinhinh, xinhinhinh, xinhinhinh Essa velha me beijava, não é da conta de ninguém Xinhinh, xinhinh, xinhinh Me chamava de meu gato, de gostoso, de meu bem Xinhinh, xinhinh, xinhinh Ela pegou no meu negócio e eu também peguei no trem Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Menina nova, para de falar besteira Que eu grudado nessa velha, eu dancei a noite inteira Com essa velha, chameguei a noite inteira Por isso menina nova, para de falar besteira Eita, porrozão! Chefe, essa engenhei isso pra você! Eita, eita, porra! Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Menina nova, para de falar besteira Que eu grudado nessa velha, eu dancei a noite inteira Com essa velha, chameguei a noite inteira Por isso menina nova, para de falar besteira Xinhinh, xinhinh, xinhinh Essa velha me beijava, não é da conta de ninguém Xinhinh, xinhinh, xinhinh Essa velha me mutia, eu mutia ela também Xinhinh, xinhinh, xinhinh Ela pegou no meu negócio, eu também peguei no trem Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Aproveita a Maricota, minha velha, venha cá Você rela, eu também relo, ninguém fica sem ralar Menina nova, para de falar besteira Que eu grudado nessa velha, eu dancei a noite inteira Com essa velha, chameguei a noite inteira Por isso menina nova, para de falar besteira Gostoso É Jefferson Gilson A pegada é diferente Jefferson e Gilson Tá liberado a bebida pra beber Vamos botar essa boteca pra moer Bebo tequila, bebo pinga com limão E vou chegando levantando poeirão E a morena fica louca pra curtir Fazendo cena, jogando beijo pra mim E a galera vai ficando sem noção E a loirinha vai descendo até o chão Pra quebrar galho, qualquer coisa vai servir Quem quer beijar na boca, levanta a mão aí E vamos fazer amor, vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor E é Jefferson Gilson e a mulherada pirou E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Porroca onde é pra sanjeio Se a mulherada pirou O swing tá na pegada Jefferson e Gilson É sucesso Já liberado a bebida pra beber Vamos botar nessa buchaca pra moer Bebo tequila, bebo pinga com limão E vou chegando levantando poeirão E a morena já tá louca pra curtir Fazendo cena, jogando beijo pra mim E a galera vai ficando sem noção E a loirinha vai descendo até o chão Pra quebrar galho, qualquer coisa vai servir Quem quer beijar na boca, levanta a mão aí E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor E Jefferson e Gilson e a mulherada pirou E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Forró com Jefferson e Gilson e a mulherada pirou E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Jefferson e Gilson e a mulherada pirou E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Fazer gostoso lá no banco da doblô E vamos fazer amor, e vamos fazer amor Forró com Jefferson e Gilson e a mulherada pirou Tiva! Sucesso! É sucesso! Jefferson e Jilson! A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva, um Romeu e Julieta em meio tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível pra eu viver Ei, 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 ei Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, vou, vou Pego minhas coisas e vou Ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, vou, vou Eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você A gente se conheceu há pouco tempo, mas a gente já está falando em casamento Tô correndo o risco sério de viver pra sempre com você Entre um e um milhão nasce um Adão e Eva, um Romeu e Julieta em meio tantas guerras Mas quando se vale a pena o amor supera Não sou anjo da guarda, mas eu vou te proteger Esse seu sorriso é o combustível pra eu viver Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou pensar duas vezes pra te responder Você sabe que eu vou, 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 vou Pego minhas coisas e vou, vou, ficar pra sempre, sempre com você Se você me pedir pra ficar pra sempre com você Nem vou te responder, você sabe por quê Eu simplesmente vou, vou, vou Eu largo tudo e vou, eu largo tudo e vou Ficar pra sempre, sempre com você Oh, 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 oh O Swing tá na pegada Jefferson e Jailson É sucesso Swing, menino É Jefferson e Jailson Amor de decora Mulher quanto mais safada Que o homem gosta Mulher quanto mais safada Ela faz e acontece Bicho complicado Quando ela quer amar Deixa a gente apaixonado Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Mulher quanto mais safada Que o homem gosta 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 MULHER QUANTO MAIS ZAFADA Ela faz e acontece, bicho complicado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Ela faz e acontece, bicho complicado Quando ela quer amar, deixa a gente apaixonado Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Com essas mulheres é só sofrer Sem essas mulheres não sei viver Mulher quanto mais safada Que o homem gosta, 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 mulher quanto mais safada Que o homem gosta É pra dançar! Foi causado por ciúmes uma discussão Pegou suas coisas, saiu no portão Eu não tive tempo de me explicar Aí eu vi meu pranto caindo no chão Trudei os pedaços do meu coração Segurei a barra pra não desmaiar Meu Deus! Meu Deus! Ela é meu tudo, é meu grande amor E a noite passada ela me ligou Pediu pra arrumar tudo que ela vai botar Amor eu tenho sentido tanta sua falta É coisa de Deus a sua ligação É tanta emoção que nem sei te explicar Aqui do meu lado é o seu lugar Se você não ligasse eu ia ligar Se você não ligasse eu ia ligar Meu amor me espera que eu vou te buscar Já não aguentava tanta solidão Amor eu tenho sentido tanta sua falta É coisa de Deus a sua ligação É tanta emoção que nem sei te explicar Aqui do meu lado é o seu lugar É você quem manda no meu coração Jefferson e Jailson Falando de amor É show! Jefferson e Jailson 033-9113-5879 Foi causado por ciúmes uma discussão Pegou suas coisas saiu no portão Eu não tive tempo de me explicar Aí eu vi meu pranto caindo no chão Juntei os pedaços do meu coração Segurei a barra pra não desmaiar Meu Deus! Ela é meu tudo, é meu grande amor E a noite passada ela me ligou Pediu pra arrumar tudo que ela vai botar Amor eu tenho sentido tanta sua falta É coisa de Deus a sua ligação Se você não ligasse eu ia ligar Meu amor me espera que eu vou te buscar Já não aguentava tanta solidão Amor eu tenho sentido tanta sua falta É coisa de Deus a sua ligação É tanta emoção que nem sei te explicar Aqui do meu lado é o seu lugar É você quem manda no meu coração É tanta emoção que nem sei te explicar É tanta emoção que nem sei te explicar Aqui do meu lado é o seu lugar É você quem manda no meu coração Eu quero e ir até o sul Eu quero e ir até o sexo Em um coração, eu quero e ir até o seu lugar Eu quero e ir até ao seu lugar Eu quero que conheça meu coração E aí irei e caral호�ini